Nos céus, vejam que ele é o medo, o teu altar, a galã que temi. Ó Mãe de Deus e Mãe nossa querida, consagrado o amor, o temi. Nos corações, nos mentirás a filhos, com serenazos, com este alto amor. A boa mãe, os valentes e os queridos, por esse é libero e bom. Aqui eu juro, sempre estretuando, ó minha mãe, jamais eu esquecerei, mas sempre até morrer, em te servir o anjo, e eu, eu te serei. Perfeito, o mundo a sorrir, a ostentar, lindo meu prazer, ao falar sobre a fé. Ó Terna Mãe, venho com nós a lentar, vim até morrer, quero ser te fiel. O prometi, de novo é que eu juro, lá não jamais será que eu te serei. Nem sentirá, nem sentirá, que um dia fui ver, juro, a minha rainha e ao meu rei. Aqui eu juro, sem respeito humano, ó minha mãe, jamais eu esquecerei, mas sempre até morrer, E o mundo a sua geçer, mas sempre até morrer, tôm a outra, tchau, tchau, tchau! Amém.